Eu sou aluno do professor Roberto, estou fazendo o curso recentemente e estou amando o curso, porque isso está agregando conhecimentos e obviamente também a minha clientela está amando também, porque hoje eu não só faço a podologia, hoje eu faço a podologia junto com a reflexologia e mesmo que às vezes esse cliente não venha fazer a reflexologia, eu consigo hoje demonstrar o meu trabalho para esse meu cliente de reflexologia com um mimo que eu faço para ele no final da podologia. Eu acabo ali demonstrando para ele e depois ele fala, nossa, mas que delícia essa massagem. Eu falo, então, eu estou fazendo agora a reflexologia também. A hora que você estiver com alguma... não só a reflexologia, ela vem com a terapêutica, né? Ela também vem com a questão de realmente sanar algumas doenças, né? Porque hoje está tudo relacionado, todos os nossos sistemas corporais, eles estão relacionados nos nossos pés. Então a gente consegue sanar totalmente essas patologias, a gente consegue melhorar a vida do nosso cliente. E isso para mim está sendo muito gratificante, porque o cliente chega aqui referindo uma dor, uma algia, né? Na... Não... Não...